Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, então estamos no quarto episódio, sim, quarto episódio da série tutorial para iniciantes Então, o que a gente vai aprender hoje? Vai aprender as principais áreas para upar a sua profissão Encarnam é uma boa cidade para você uprar, até porque tem pouca gente, isso acaba por ser bom também Você tem praticamente os campos todos só para você, isso é bom Então a gente vai aprender isso, vai aprender também como voltar para Encarnam Você veio para a Strube e agora você quer ir para Encarnam, como é que faz? Vamos aprender aqui E também vamos falar sobre o banco Então vamos começar por aí mesmo, é por aí que eu vou começar o vídeo, pelo banco Então já tem o YouTube Catch, isso é bom ter duas contas Uma coisa que eu recomendo, agora que a gente está a passar por aqui Sempre que você vir esses caixotes Tá vendo? Os caixotes aqui, você clica neles Ó, nesse caso já está sendo usado Clica no outro Mas clica sempre, porque às vezes pode ter coisas lá dentro Sei lá, ó, por exemplo Tá vendo aqui, ó Um desses aqui, dropou, né Que dá para tirar e jogar itens fora Deixa eu ver se eu consigo achar Mas basicamente o que iria acontecer Você ia clicar e ia aparecer uma caixinha, né Tipo um inventário, né Tipo um inventário Onde estariam, né Provavelmente itens ou recursos, ok Que, por exemplo, os players querem se livrar deles Então colocam lá Mas esses recursos sempre valem grana Nem que seja pouco Tudo pouco que você conseguir, você vai aproveitar, né É lucro Então basicamente o que o banco representa? O banco representa o lugar onde você guarda os seus itens E mais Ou seja, quando você coloca um item à venda Que foi o caso do que aconteceu no vídeo anterior Se o item vender O recurso, o equipamento, seja o que for Vender O dinheiro não vai para o inventário Ok Não vai para o inventário Vai sim para o banco Então a gente vai aqui No banco, né Clicamos por cima Tanto quanto a posição do banco fica aqui É só você achar, né Banco Existem vários bancos também espalhados Aqui mais um Em Sufoque eu tenho outro Ok, aqui outro Existem vários bancos espalhados Então vou clicar aqui e falar E aqui fala que você precisa ser level 10 ou mais Infelizmente sou level 6 Mas eu aproveitei aquele vídeo de como colocar itens à venda Para servir como uma base, né Caso você queira avançar no jogo Assim já estava lá a dica, ok Provavelmente você, tipo, demora a postar os vídeos, né Então você já estaria, sei lá, level 20, level 30 Então é assim que No vídeo anterior aprendemos a colocar itens à venda E assim que o item vender O dinheiro vem para o banco Então está explicada a função do banco Se você tiver sobrecarregado Ou seja, o que é isso de sobrecarregado Você está vendo aqui 155 podes de 1025 Ou seja, esse é o peso que você pode suportar E esse peso você pode aumentar Através de cintos, de sacolas, etc Ok É, mas esquecendo isso Para já Então se você chegar Tipo, se você tivesse, está vendo aqui O máximo seria 1025 Se você tivesse Mil Tivesse quase chegando Nos Nos 1025 Eu recomendaria você vir no banco E depositar Os itens Infelizmente Eu só levo 10 Ainda não posso mostrar para vocês Como é que faz Mas é básico É só arrastar os itens Da aba direita Que vai ser o seu inventário Ou seja, como se estivesse assim Vai estar aqui um inventário desse lado E um inventário do outro lado Beleza? É você só arrastar o item para lá Que vai Vai ficar lá, ok? Se você quiser recuperar Você vai lá de novo Vem aqui no banco E tira o item que estava lá depositado E volta a colocar no inventário Beleza? Se você tiver bastantes Itens, recursos, etc No banco Vão cobrar uma taxa Para você acessar o banco Uma taxa mínima Sei lá 10 camis Por aí É pouco É pouco Quer dizer A gente tem 45 Provavelmente quase Tinha que vir no banco Várias vezes E acabava por não conseguir Ir no banco depois Mas assim que você ganhar a grana Vai conseguir ficar de boa Na lagoa Então o que eu queria falar mais sobre o banco Portanto eu não posso exemplificar Como é que funciona Mas expliquei mais ou menos Vai ter uma coisa idêntica A essa aqui Mas do outro lado É só arrastar os itens De um lado para o outro E também dá para depositar os camis Depositar Nesse caso você vai querer Receber os camis Que estavam depositados no banco Então você arrasta Você clica em cima dos camis Vai ter esse camis aqui Mais do outro lado Você clica neles E arrasta para lá a quantia Digita a quantia que você quer Passar para o seu inventário E ele vai voltar para o inventário Ok Tanto quanto aos bancos Está feita essa questão Agora você pode ter a dúvida também De Cara eu estou sobrecarregado Não consigo andar Isso é uma dúvida Que eu vou explicar aqui também Não faz parte do vídeo Mas eu vou explicar Tanto Basicamente aqui Você está vendo essa barrinha verde Para já está verde Mas assim que você aumentar Esses podias Que é o seu peso O peso que você pode O seu peso não O peso que você pode suportar Ela vai mudando de cor Até ficar vermelha Vermelha você já está Muito, muito sobrecarregado Acontece que Esses Esses pesos Esses podias Eu vou designar por podias Que é mesmo A palavra certa para isso É Se forem superiores Por exemplo Se estivesse ali 1030 de 1025 Significava que Ultrapassava o valor Então como que você Se viria livre Dos recursos Tem dois jeitos Primeiro Então Espera aí Você Arrasta o item Aqui para fora Espera aí Vamos me colocar Em uma posição boa Para você ver isso Ah já estava ali Ok Então você vai ver Que o item vai ficar Aqui ao lado Vou arrastar esse crânio de chafé Para o lado E você vai ver Que o crânio de chafé Foi parar aqui Ok Ou seja Você se livrou Do item Você jogou ele fora Que estava pesando Ok Se você quiser recuperar Basta passar por cima No crânio Ok Se você tiver recuperado Você faz isso Outra coisa Se você não quiser o item Para nada Você clica Com o botão Direito E vai clicar em destruir item Eu vou clicar aqui Porque não estou nem aí Você clica ok E vai desaparecer do inventário Desaparecer completamente Ok Então está aí explicado Essa função também Que pode ser importante Vocês poderão ter essa dúvida Eventualmente Ok Agora a segunda coisa Vamos mostrar para vocês Então Os melhores lugares Para você upar a profissão Que é aqui Nos campos Se você for alinhador Floresta Se você for alquimista Fazendeiro Campos Se você for pescador Aqui Ok Então vamos começar Diria com pescador Não sei qual de nós é pescador Sou eu Então ótimo É Então vamos aqui Calhou de ser esse o pescador Se não estava tramado É Então a semelhança Do que acontecia em Encarnam Também tem aqui Essas sombras na água Que são os peixes Estão para lá Nós equipamos a vara Já tínhamos ensinado isso E você pode pescar aqui também Então Se você quiser upar o seu pescador Sempre 2p Será aqui Ou em Encarnam Ou Encarnam Como quiser falar Ok Então não vou demorar muito Já expliquei como é que pescava Você clica Você pode clicar várias vezes Para Tipo se você quiser trocar de música Imagina Está escutando música Clica em todos Tal e tal E vai para o Youtube Faz o que você quiser Depois quando Dá sempre uma olhada Para ver se já terminou Volta a clicar várias vezes E sempre é assim Ok Isso funciona bem Melhor com os trigos Você vai ver Então vamos deixar ele ali Pescando É E vamos então mostrar Então os campos de trigos E de alquimista De trigo De trigos Então vamos aqui Ah Já passei por eles Mas Pera Já passei por um campo de trigo Estava completamente Então tem aqui um campo de trigo Como você pode ver Tem muita muita coisa mesmo Nesse caso Iria equipar Cadê A gadanha E você iria clicar No trigo Deixa eu ver Por que que não dava Coloquei a gadanha Exatamente Ah Já está dando Se clica Eu tenho aqui Trigos que já foram cortados É A maior parte do trigo Já foi cortado Ok Mas basicamente É Isso iria ficar É A maior parte já foi cortado Aquilo ali era só O fundo Ó Lúpulo Linho Nesse caso Para o alquimista Deixa eu mostrar aqui Tanto se tiver Chegue aqui O pan da profissão Olha aqui Coliei isso tudo E tal Deixa eu contar a condição Tal 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 Então Parece ser mais ou menos Dez Ou seja Fazia mais vinte Flores De lime Só aqui É Dependendo da quantidade Obviamente Portanto Está explicado também Ó O pan da vocês Com a conquista É Mas Faltava Lenhador Tanto Lenhador É na floresta É Vou mostrar A floresta Para vocês Mas eu não quero Avançar muito Com as tru Porque a gente Ainda estava Em encarnar Ó Já estou no level Quatro Alquimista É Se você quiser Upar rápido Se você É Lembre que o Objetivo Do Dessa série Aliás Dessa série não Dos últimos Três vídeos Ela conseguiu Seu set Aventureiro Beleza Então Para isso Você vai Querer vender Essas flores De linho Agora Se você Quiser O par Rápido A profissão Vamos aqui Nas receitas Enquanto ele Está colhendo Coisa O linho Então Então você Vai ver Essa receita Aqui Se eu Consegui Achar Deixa eu Ver Aqui Poção De minicura Exatamente Que precisa De três Flores De linho E uma Água Ou seja Se você Dá Dez De XP Ai Para a profissão Se você Quiser Opar rápido Você colhe As flores De linho E depois Faz essa Poção De minicura Ok Estou mostrando As áreas De colheita Não estou Falando O jeito Mais rápido De upar Ok Sem dúvida O jeito Mais rápido De upar Alquimista Seria fazendo Isso Colher As flores De linho E depois Fazer Essa poção Ok Depois Tem ainda Uma receita Mais alta Que é semelhante A poção De minicura Deixa eu ver Aqui Pera É mais fácil Assim Poção Vai eliminar Quase todos Poção 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 É de cura Superior Que eu não estou Achando aqui Provavelmente Já passei por ela É Poção da lembrança Também é boa Também vende bem Preço médio 87 camas É Pode ser uma boa Forma de É o trevo Depois você colhe Ok Vai ser para ir O level 20 Level 20 Level 20 Eu acho que você colhe o trevo Não tenho certeza É Não passei por ela ainda Deixa lá Mas é uma poção É Legeramente Acho que precisa Mais flor de lima A outra precisava De duas Mais um de água Ok É Onde é que você compra água Tem aqui A mercearia É Caso você queira opar Eu vou falar Tem aqui a mercearia E cada água Custa Um cama Ok Você vem aqui Na mercearia Entra lá Numa casinha Aliás Eu estou bem perto Posso ir lá Vamos deixar de ser Preguiçoso Porque está lá É Deixa eu ver A duração 13 minutos Beleza Não vai demorar muito Esse aqui Porque eu já estou Terminando É Então você vem aqui Você viu O que eu fiz Entrei na casa Ok Entrei nessa casinha aqui Vim na posição Pera Mas Vim aqui Abri o mapa Vi aqui a mercearia Que está aqui Vim aqui na casa Entrei Falei com o NPC Comprar Vender E tem aqui Água Que é aquilo que a gente queria Tem gordura de gelatina Tem especiarias Sei lá É Pro pão Você vai Pra fazer pão Você vai precisar aqui Do fermento de padeiro Isso só adiantando Algumas coisas Ok Só se você Estou falando isso aqui Só por curiosidade Pra já Não vai ser aquilo Que vai interessar Ok É Já colhi tudo Mas também não quero colher mais nada Já chega Então É Depois eu farei outro vídeo Sobre os calabouços O calabouço dos campos E o de Encarnament Ok Provavelmente com esses Bonequinhos aqui É Pra ser mais engraçado Pra mim Não tem graça nenhuma Chegar lá Um level alto E passar esse calo Aqui é level baixo Se não é fácil Demais É Tanto Só pra mostrar aqui Portanto aqui na floresta Você tem aqui os peixes Eu diria Opa A profissão Linhador Até o level 10 Em Encarnament Não aqui Ok Porque aqui tem mais gente Vai ter menos recursos Pra você conseguir coletar Quanto ao trigo Recomendo aqui Não em Encarnament Ok Quanto ao Alquimista Aqui também Exato Pescador Tanto faz Em Encarnament Possivelmente em Encarnament E é isso Portanto é isso mesmo Que eu tinha pra falar Nesse vídeo aqui É Eu falei na opção do Bump Que é importante Você iria Ficar chocado Cara eu coloquei a venda Não recebia grana Será que o item vendeu? Você Sempre que você Tipo Você colocar a venda Se O item vender Vai aparecer aqui no chat Tipo Vezes 10 Não Vendeu Não sei o que Não sei como é que aparece Mas vai aparecer aqui Que vendeu Ok E a quantia Não é Dos camas que você recebeu Beleza Então espero que tenham gostado do vídeo Vamos ficar por aqui mesmo O próximo episódio Talvez serão Os calabouços Explicar pra vocês O que são os calabouços 52 flores Ok Repara que 100 flores Já era Quanto? 3.900 camas No vídeo anterior Tanto quase Quase chegando No 7 aventureiros Quer dizer Quase quase Se você fizer tudo Direitinho Recomendo sinceramente O pau pescador Primeiro Pra você conseguir o 7 aventureiros Será o pescador Aquilo que vai Contribuir mais Ok Então fala Faz aquilo que eu fiz No vídeo anterior Eu não vou falar nesse vídeo aqui Vou falar Pra você E consultar o vídeo anterior Porque senão vão me repetir Todos os vídeos Explicando sempre a mesma coisa Então espero que tenham gostado Os episódios anteriores Vão estar na descrição do vídeo Ok Então tu dá lá uma olhada São vídeos extensos De 30 De 30 a 40 minutos Por aí Mas no final Você vai perceber tudo Esse aqui vai ser 18 minutos Digamos assim Vai ser o mais curto Dos 3 4 5 Sei lá Ainda vou fazer mais Então é isso aí Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Seja a dúvida Que for Ok Dúvida mais noob Aqui também tem alguns Cereais Mas pouca coisa Tá vendo trigo Mas o lugar recomendado Então Será esses lugares Que eu falei Portanto em resumo Gosto sempre de fazer um Apanhado geral Um resumo Do vídeo O banco serve Pra você depositar Os seus equipamentos Caso você esteja Quase sobrecarregado Você coloca lá Os itens Caso você venda Um equipamento O dinheiro vai parar lá Também Quanto as áreas Estiup De profissão Lenhador e alquimista Nos campos de Astrub Aqui Lenhador Floresta de Astrub E Pescador Aqui No lago De Astrub Ok Então espero que tenham gostado Se eu fiz mais alguma coisa Ah Pra ir pra encarnar Quase esquecia É outro tópico Do vídeo Eu quase esquecia Então pra encarnar É muito simples Vou demorar Um minuto Só pra explicar Portanto você tem que ir Em uma das estátuas Que estão pra cá Deixa eu só chegar Numa das estátuas Ok Numa dessas estátuas Só Você clica nela E você vai pra encarnar Não tem nada que saber Coisa simples Estátua Estátua de cada uma das raças Timer, Eremitrofe Panda Não precisa ser a sua Se você for Iop Você não precisa De ir na estátua Iop Pode ir numa qualquer Beleza Então Só pra mostrar Porque agora Eu preciso ir pra encarnar Também Então você clica aqui Encarnam E chegamos em Encarnam de novo Ok Então agora sim Vamos nos despedir Quase falhava Quase falhava Mas sempre me lembrei Então espero que tenham gostado do vídeo Agora sim Espero que tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Falou Fazendo tudo E então Então Segue 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 É chamado Vai ser É tipo Sim Boa noite Obrigado.